Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu tô de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que foi confirmado um live action de A Espada Era Lei. Vocês querem saber como? Então vamos começar! Este vídeo, de acordo com informações da jornalista Grace Randolph, a Walt Disney Studios planeja começar a fotografia principal do live action de A Espada Era Lei. Desde seu anúncio oficial, vários estadiamentos aconteceram por diferentes motivos, mas que parece que tudo está devidamente alinhado desta vez. Sabemos que Belfast, na Irlanda, será a principal locação. A ideia da equipe criativa é utilizar as instalações do Titanic Studios, conhecidas por ter abrigado as séries Game of Thrones e Krypton. O protagonista Arthur é descrito simplesmente como um jovem esperançoso e inocente, que ao participar de um torneio é revelado como um novo rei. Juan Carlos Fresnadillo, de Extermínio 2 e Intrusos, cuidará da direção enquanto Brian Godman, de Game of Thrones, assina a versão final do roteiro. Na clássica animação, Arthur, com a voz de Rick Soressen, é um jovem menino que sonha em se tornar um cavaleiro. Reza a lenda que aquele que conseguir tirar a espada mágica da pedra, se tornará o novo rei da Inglaterra. Merlin, com a voz de Carl Swanson, poderoso, mas atrapalhado mago, sabe que Arthur será o novo rei, e por isso ele vai até o castelo, onde o garoto trabalha, preparar-o para o futuro. De acordo com uma listagem da revista técnica Production Weekly, o live-action baseado na clássica animação A Espada Era Lei, será filmado durante o verão norte-americano, ou seja, de junho a setembro. Uma das principais locações da série será a cidade de Belfast, na Irlanda. Juan Carlos Fresnadidio vai dirigir o longa e será lançado diretamente no Disney Plus, o serviço de streaming da empresa. Fresnadidio trabalhou anteriormente como diretor do filme Extermínio 2, em 1997. Seu curta-esposados foi indicado ao Oscar de melhor curta-metragem. Para quem não está familiarizando com o filme de 1963, ele adapta e conta novamente a clássica história do Rei Ator, encontrando a Excalibur e vivendo aventuras com Merlin. Aliás, um outro filme baseado nos contos do Rei Ator, está em desenvolvimento inicial para o Disney Plus. Com a produção de Ridley Scott, o longa pretende contar a história do jovem, do mago, desastrado Merlin. Há rumores sobre o live-action de A Espada Era Lei desde 2015. Brian Cogman de Game of Thrones escreveu o roteiro do projeto e Bregan Taylor de Mogli, o Menino Lobo, será o produtor. O live-action de A Espada Era Lei ainda não tem janela de lançamento e nem atores confirmados. O filme não tem previsão de estreia. Pessoal, e é só isso, mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações e conta a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal. E também, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos, assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, obrigado por baixar esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.